Estão abertas até o dia 17 de março as inscrições para o concurso internacional de redação de cartas. Neste ano o tema é educação básica de qualidade para todos. E podem participar estudantes de até 15 anos de escolas públicas e particulares. O concurso conta com três fases. Na primeira, a escola é quem fará a seleção das redações. Em seguida, há uma fase estadual e depois a etapa nacional. Apenas uma redação vai representar o Brasil no concurso. Para mais informações, acesse o site dos Correios.